Fala galera, estamos chegando ao final de mais um ano e como já é de praxe, como é de costume, a gente nesse finalzinho de ano costuma fazer planos, metas, sonhos e eu também não fico de fora. Na verdade eu tô acabando de chegar em casa, depois de mais de duas horas e meia de estrada, chegando da reunião que eu tive lá na Graphsoft Brasil. Tô aqui na frente do edifício, onde fica a sede da Graphsoft no Brasil, aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. E aí, o pessoal animado aí, trabalhando, assistindo o jogo, como é que tá? Estamos animados. Muito trabalho. Todo mundo animado. A Evelyn já tá no sétimo cafezinho desde que eu cheguei. Olha, esse daqui tá trabalhando na próxima versão do ArchiCard, ó. Deixa eu ver, o pessoal aqui trabalha mesmo, ó. Desse lado aqui o pessoal trabalha mais, ali eu não sei não, viu? Agora ali tá... Gente, esse cara aqui, ó, acabei de descobrir, ele é a pessoa mais famosa aqui dessa sala, viu? É ele que faz a voz daquele videozinho lá, ArchiCard em 3 minutos. Então, pessoal, tô aqui na sede do Graphsoft no Brasil, com a Isabel Cipaí. Sim, pode mandar. E ela tem um recado pra dar pra vocês. Oi, pessoal. Ano que vem aí, vamos vir com bastante novidades em várias áreas. Sigam a gente nas redes, o canal do Lucas, pra ficar por dentro de tudo que vai acontecer. E eu voltei muito feliz, muito empolgado, sabendo que tem muita coisa boa, legal vindo por aí. E eu não podia deixar de comentar, falar pra você que quer migrar para o BIM, mas ainda não conseguiu, quer aprender o ArchiCard, mas ainda não teve tempo, não teve a oportunidade. Eu quero dizer que o melhor momento pra você fazer isso é agora. Aproveite essa energia da virada do ano, aproveite também esse tempo, que geralmente a gente tem a mais de sobra. Se você é estudante de arquitetura, principalmente, você vai estar de férias agora, aproveite essas férias pra entrar no próximo ano, dominando essa ferramenta. E se você tem um escritório de arquitetura, dependendo do nicho, varia um pouco, mas geralmente esse final de ano tende a ser um pouco menos movimentado, porque muitos clientes estão viajando, então as coisas ficam um pouco mais paradas no escritório. Eu sei que varia de um lixo pra outro, mas se esse é o seu caso, aproveite o momento agora pra implementar de vez essa transformação no seu escritório, no seu fluxo de trabalho. Estude o ArchiCard, estude o BIM. E eu quero dizer pra vocês que vocês podem fazer isso de pelo menos três maneiras. Você pode aprender ArchiCard sozinho, através de vídeos na internet, inclusive aqui no meu canal tem vários vídeos sobre ArchiCard. Você pode baixar o e-book ArchiCard Guia Prático para Iniciantes, que tem aqui na descrição desse vídeo. E vai ser a sua porta de entrada pro ArchiCard, pro BIM. Você vai ver como é fácil trabalhar com essa ferramenta, e vai te dar muito mais segurança e motivação pra você continuar. Agora, se você quer migrar de vez pro ArchiCard, quer realmente ter domínio dessa ferramenta, quer aproveitar essas férias pra dar um gás maior, o que eu tenho pra te dizer é que nessas férias eu vou abrir a próxima turma do BIM para Arquitetos. E essa turma vai ser focada em resultado, em resultado rápido. Se você tem interesse em disputar uma vaga pra essa nova turma, quer aprender a desenvolver um projeto de arquitetura ou interiores no ArchiCard, do começo ao fim, desde o estudo preliminar, ao projeto executivo, com detalhamentos. Se inscreva na lista de espera, através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo também. Um grande abraço e até a próxima!